29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Ô Bruninho, limpa lá o para-brisa, vai, vai. Limpa lá o para-brisa, tá sujo. Aí, meu menino, ó meu menino, se joga aqui, meu menino, olha aqui pro seu canal, se joga meu véio. Aí com o tempo, com o tempo tá estragado. Aí, com o bonézinho, ó, Henrique, só. Vamos passar minhas caixas, vamos ver se joga! O que ele falou? Olha a carinha dele! Olha a carinha dele! Ele parou por quê? Pra pegar um fôlegozinho Cansou? Vai arrumar! É naquele lugar lá Primeira, segunda, terceira E tchau! Nossa! Vai vir carinha aqui ó Ele vai vir aqui ó F***! 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 É emoção demais! Empurra lá, pega no tranco! F***! Não gastou! E tem dois indivíduos lá atrás! F***! 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 A lanterninha quebrada lá! F***! 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 Sem jogada, menino! é igual o parque de poção o que é isso paga paga o ingresso paga o ingresso vai se joga vai olha que cena se jogou meu menino olha aí vai ter um parque de diversão uma machaiada vai sair um outro macho vai sair vai sair vai sair tem mais outro tem mais outro escondido lá dentro onde é que você se escondeu aí é igual o parque de diversão paga o ingresso e dá uma voltinha chama você quer andar também você quer andar também deu pra morrer você se jogou vocês duas né o tia Henrique anda com vocês vocês gostou tia Henrique demais ae dá uma baixinha Henrique então tem que juntar as outras pra poder dar uma volta em redor do ontem até que pra lá tá você quer o que? mais uma velha mais uma? mais uma ae mais uma vai se jogar lá ó esse aí é o dono do quintal quem manda aqui é ele vai jogar com ele tem o mesmo? ó burbuia valeu pelo espaço aí viu vai pro canal aí é o dono do quintal quem manda aqui é ele vai mais uma abre aí a latinha ó se jogou meu velho eita carro doido paga o borracha vai esse é meu menino cê gosta? esse é meu menino cê gosta disso? olha o tanto de mecânico que acontece alguma coisa errada olha o tanto de mecânico que vai ae ae e ele não cansa não furou o pneu vai jogar assim mesmo papista olha o tanto de popiteiro um popiteiro dois popiteiro todo mundo vira mecânico que hora dessa ah aconteceu foi isso não aconteceu foi aquilo nunca vi desse jeito ó burbuia cê se jogou cara bate aí ae eita carro doido eu tô ficando aqui na roda dá pra lá burbu dá um forte dá um fósforo bota a forma aí vai acabar com a dá um fósforo aí olha a bagunça olha a bagunça olha aí o que que os caras vai fazer olha as ideias olha as ideias dos caras velho tem que jogar dentro dele tudo pra cê vender o pneu vai vai olha a cagada vai pegar fogo olha lá olha lá olha lá olha lá pega pelo pé do carro tira a carreira tira isopor 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 olha a bagunça apagou apagou que budinha sexo hein Tiago ixi olha 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 a safadeza quando eu falo pra minha mulher que eu tô no meio dos amigos é isso que acontece mas a veneaca vai fazer enrolo bota pra derreter não é de plástico é de plástico não é de plástico não bate aí meu véi agora você gostou agora gostei você jogou véi é por isso que eu não chamo lá pra você mesmo mas não tem fim cara é isso mesmo galera galera eu vou rodar agora só tem um parafuso os outros eu quebrei que eu tava muito doido então ele vai tomar com um parafuso na roda se joga o bocão calma olha que que apareceu ai ele não ganhou a tonel olha pra você ver se joga se joga se joga um parafuso só hein não é bocão ainda não solta não mas pode dar mais umas três vezes sessenta que dá certo dá dá se joga tá inteiro hein o homem é doido mesmo com um parafuso na roda o pneu já estourou cê tá doido o pneu acabou e o parafuso segura hein tá lá tá lá tá lá o o vim vim acabou socura o para, para 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 Vai! Pode errar! Um é dois! 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 Não tem jeito que não! O E.T. perdeu a cabeça! Ficou só a cebra! Moço! Olha aqui! Vem cá para você ver o que você aprontou! Você está doido! Olha o jeito que você aprontou com o qual! O E.T. perdeu a cabeça meu jovem! Você está louco! E.T. perdeu a cabeça! Não aguento a pressão não! Muita raiz! Olha a Dala para ligar! Nós e o E.T. Qual E.T? O O.B. O O.B. O O.B. O Homega arrangou... A roda velho! Vai estar muito doido! Ou o que eu entrei no carro que ela não pega velho! Não fala que vai não dar! Fala Econói! Fala! Tá bem! Tá bem ser pro meuzinho! Amém! Me chama! Chama-se? Chama, meu pai. Nós estamos todo mundo sem cabeça. Pô, ele ainda perdeu a cabeça, você tá doido? Fala aí, rapaziada. Vou para o GFM 1001. Finalizar mais um videozinho do canal, né? Vídeozinho do ônibus de ontem. Estouramos um monte de pneu, damos uma esbarradinha no carro lá, que eu gosto de andar com o carro encostando nos trens. Igual toda vez, só encostou o para-choque. Aí quebra a lantera. Mas só faz sim, ó. Não bate não, só esbarra. Falou, galera? Então é isso aí, depois eu vou gravar mais para vocês. Tamo junto aí, que eu descer que andamos que tem um vídeozinho até o final. E até o próximo vídeo. Pneu nós estamos com mais, ó. Para colocar. E o próximo vídeo vocês não lerão a patinete empacotada a vaco. É isso mesmo. Está rolando a modernagem da patinete, hein? Espera para ver o que é. Falou, minha galera. Imagina eu embaralhando presente para um de vocês. A patinete, hein? Lembrando aí, dia 10 agora, lá em BH, no encontro do Rota 262. Vamos estar presente aí. Agradecer meu amigo Franco aí do Rota 262, que chamou nós para o evento aí. Fez muita questão da gente ir. Falou, minha turma. Tamo junto. É nóis. Timba. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend